Fala gente, cariocano, japão, carioca, beleza? Na moral, tranquilão? Então tá tranquilo. Caraca, fez até eco aqui, né? Gente, não se esqueçam, ajude o canal do Carioca sempre trazendo aquele conteúdo raiz aqui pra vocês aqui do Japão, né? Compartilhe, quem puder ajudar aí, ó, tem um valeu aí embaixo, aí você escolhe um valor e vai tá me ajudando, né? Quem não puder ajudar, pode compartilhar, tem como ser membro, enfim, Dá uma força pro canal do Carioca que tá sempre trazendo esse conteúdo raiz, né? Que ninguém traz aqui no YouTube pra vocês, valeu? E como vocês podem ver, eu tenho um custo, né? Eu tô aqui em Tóquio agora, eu tô no estacionamento, que eu vou pagar o estacionamento. Teve o pedágio até aqui, gasolina, enfim, né? Eu gosto de fazer o conteúdo, mas eu conto com a ajuda de vocês pra dar aquela moral pra continuar trazendo cada vez mais novos conteúdos legais do Japão. Hoje, a gente vai conhecer o maior cebro do mundo, né? Pelo menos é no site, que eu vou deixar aqui embaixo, né? Como referência, que tá escrito. São milhões de livros, né? Que vende nesse bairro chamado Jimbo Cho. Eu tô aqui em Akehabara, né? Fica perto de Akehabara, né? Na verdade, é a primeira vez que eu vou ter que pegar acho que o metrô da linha Tobu Shinjuku 100, né? Da linha Shinjuku, se eu não me engano, né? E lá, né? É conhecido no Japão todo e até no exterior, né? Como o maior cebro do mundo, né? E vamos ver como é que é lá, né? Porque Carioca também, quando vai passear, é pra ser igual vocês, entendeu? Então, só que eu resolvi já filmar daqui, né? Saindo aqui do estacionamento, né? Já que eu gosto de fazer vídeo, né? Então, vamos filmar, né? Como foi o processo, né? Até chegar lá nesse... Nesse bairro, né? Que fica no distrito de Chioda, né? Olha pro lado... Olha pro outro... O japonês tem esse costume, né? Yubi Kakuni, que eles falam, né? Migiyoshi, Hidariyoshi, né? Se usa muito, principalmente, né? Quem trabalha em fábrica, né? Na hora de... Atravessar, né? As ruas, né? Porque tem muito movimento de empilhadeira e tal, né? Bem, aqui, ó... Aqui se chama, né? É... UDX, né? Em japonês eles falam UDX, né? É um estacionamento gigante que tem aqui no centro de Akihabara. Na verdade, esse estacionamento aqui eu recomendo muito pra quem mora no Japão e quer conhecer Tóquio e vem com a família, com amigos, com amigos, né? Porque ele é muito barato, né? É... Assim, se você for vir de carro, né? Aqui já tá escrito, ó... É 2.300 ienes, né? Um dia inteiro, né? 24 horas, no caso. E sábado, domingo e feriado é 3.300. Então, se você vem com uma galera, né? Pra rachar fica barato, tá entendendo? A cada 30 minutos... 3.300 ienes, né? Então, ajuda o Carica aí, tá? Ajuda o Carica, gente, pô... Sério mesmo, pô. Tem que ajudar o Carica, pô. Senão o Carica não vai fazer mais vídeo, né? Entendeu? Aqui, ó... UDX Parking... Em Akihabara, né? Bom, já estamos saindo aqui em Akihabara né, depois diz aí se as esbajes estão boas né. Akihabara, 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 Akihabara eu tô. Agora onde fica a estação Iwamotocho? Vamos lá, vamos lá. Google Map, você que só me mente em rascada. Iwamotochoeki, Iwamo... To. Iwamotochoeki. Iwamotochoeki, não sei se dá pra ver. Ai, apertei no errado ainda. Ah não, apertei no certo. Rota. Nossa, vamos ter que andar 13 minutos? Sim, a esquerda. Olha. Pera aí, só que o seu esquerda é onde? Pera aí. Pera, 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 pera... Ahn, então vamos seguir aqui. O navegador não tá andando, mas tudo bem Mas aí já deu pra saber mais ou menos onde é Hoje tá frio Deve estar uns 10 graus aqui hoje Ontem ventou pra caramba aqui Na região central aqui De Tóquio, Tiba, Ibaraki Parecia até vento Tipo, estilo assim Tempestade, tá entendendo? Não teve chuva Mas tava ventando muito e ainda Eu acho que o resto desse vento ainda tá Não sei se dá pra ver as árvores Ainda tá Ventando ainda Uuuh, que medo de frio Cara, o GPS do Google Pixel é muito ruim, cara Pelo amor de Deus Por mais que esteja perto de prédios As suas paradas Siga para o leste Ai, vai fechar o sinal pra Pra Edrestre Dá tempo, dá tempo Meu Deus Ali, ó Ali passa o trem-bala Acho que vai passar ali Eu acho Ou não Ah, não Eu escutei um barulhinho Pensei que era o trem-bala Olha lá, olha lá, olha lá Aquele é o Hayabusa Indo pra Morioca Deu pra ver daqui Legal, né? Olha, você que quer conhecer o trem-bala Eu vou deixar também aqui no link O vídeo que eu fiz Sobre o trem-bala Não esquece Sair daqui desse vídeo Já vai olhar esse outro também Eu recomendo O barulho do trem-bala Pro trem normal Dá pra saber Ó, tá passando outra aqui agora Não sei se dá pra entender Tipo assim O quê dele Do motor é diferente Do treino normal, né? Do treino normal é tipo Olha a explicação Olha a explicação do Carica, meu Mas acho que vocês entenderam Vamos aqui, ó Aqui A gente vai passar aqui Em frente da Yodobashi Camera Que é a maior loja de Que vende tudo que você possa imaginar De Yodobashi, né? Cara, tem um gringo aqui Que ele tá... Olha só a bolsa dele, cara Ele nem é otaku, né? Imagina, né? E tá falando de japonês, né? Ele tá com a menina ali Pode ser, sei lá A namorada Amiga dele, né? Aqui, ó Aqui, ó Yodobashi Aqui, você e vocês É só vocês saírem na parte Tem duas saídas, né? A saída contrária É a saída Electric Town, né? Ao contrário, tá, gente? É aqui, ó Fica aqui Yodobashi Camera São vários andares Pra você se desfrutar Pra você desfrutar De tudo quanto é Cô de eletrônico Fone em fone Computador Tudo que você possa imaginar Você encontra aqui, né? Entendeu? Não que aqui seja o principal, assim Em Akihabara Tem muitas outras lojas Mas assim, se você É... Em questão de variedade Aqui tem muito, entendeu? E tipo, tudo num lugar só Só mudou o andar, né? Eu tô andando Mas eu não sei Se eu tô no lugar certo Eu já fechei até o... O... O Google Maps Porque ele não tava andando Ele ficava falando Leste, Oeste Sul, Sudeste Mas não... Vamos seguir a intuição Essa música aí é de 1900 E o Dinossauro tava vivo Nunca muda Tipo, no Japão Todas as lojas Né? Tem um... Tem umas musiquinhas Assim, tipo Como se fosse Padrão, tá entendendo? Nunca muda, né? Então aquela parada Fica na cabeça, tá entendendo? E essas músicas Né? Assim, tô falando Opinião minha, né? Essa grande... Essa vivência longa No Japão Normalmente essas lojas Assim, elas colocam Uma música Uma musiquinha Alguma coisa Que meio que parece Que te induz A comprar Sei lá Ou se sente Assim, mais assim Sei lá Mais eufórica Tipo Comprar Comprar Gastar dinheiro Entendeu? Né? Tá aparecendo o negócio De meio Deu café Mas sumiu Né? Entendeu? Pera, deixa eu perguntar Ali o cara Da estação Ali Porque Olha só Que engraçado Ó A parada No meio Da Do chão E tipo Fica por isso mesmo Né? Aí caramba Bate-me não Aí o tio falou Que é só sair ali E seguir a direita Né? Olha só Cara Todo mundo sabe Que no Japão Tipo É Tipo Ninguém mexe Nas coisas Né? Mas ali é lixo Mas fica ali Tá entendendo? Acho que até Aparecer o cara Da 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 limpeza Ou a mulher Da limpeza Vai ficar por isso mesmo Como não Podia Não podia Deixar de ser Que é Akihabara Né? Você só vai ver Muitos anúncios Assim, né? Ao redor Da estação De Akihabara Então Então Nem preciso falar nada Você que curte anime Você vai estar no paraíso Aqui Akihabara Na minha opinião Já foi melhor Né? Eu quando cheguei Akihabara de 20 anos atrás Comparada agora Né? É Sei lá Mudou muito Entendeu? Tipo assim Eu acho que a essência Que era akihabara Como a cidade dos eletrônicos Principalmente Né? Ela Tipo assim É Tá desaparecendo Tá entendendo? Obviamente Né? Isso porque É Obviamente Há 20 anos atrás Não tinha nada De Não era como agora O comércio online Entendeu? Essas coisas Então Muito do que tinha aqui Que tipo assim Você só encontra akihabara Isso Né? Diminuiu bastante Por causa da internet Entendeu? Hoje em dia você compra Quase tudo pela internet E a empre... É Não tem a necessidade Né? De você vir até aqui Né? Antigamente Era Vantajoso Né? Tipo Ah Vamos comprar não sei o que Vamos em akihabara Porque akihabara tem tudo Entendeu? Mas ainda assim Akihabara Obviamente Ainda é o paraíso Dos eletrônicos E... Dos animes também Né? Mas a parte de eletrônico Né? Já diminuiu bastante Na minha opinião Né? Aquelas lojinhas Aquelas lojinhas típicas Né? Tipo Não é Que não é de grandes redes Né? Entendeu? Muitas delas faliram Outra se juntou Uma a outra Entendeu? Olha Eu tô vendo ali Uma posta ali Eu não sei se é De anime meninê Mas eu fiquei Pela minha visão Assim Meninê turbo Parece de anime meninê Anime de meninê Vamos chegar perto ali Né? Olha só Eu tô indo fazer um livro Um vídeo Sobre o abarro Dos livros E agora eu tô preocupado De ver meninê Né? Será que é meninê? Não sei lá Hummm Olha só Tá parecendo meninê Isso aqui Tá parecendo meninê Isso aqui Mas Olha já foi lançado Já Dia 15 de abril Na verdade eu não sei Se essa fila aqui Tem alguma coisa A ver com isso Tem uma fila aqui Tem um monte de Principalmente mulheres Aqui meninas Né? Tiozinho também Cara Que bizarro Isso aqui Eu hein Já põe suas Suas propagandas Voem Baileio público Acho que é essa estação Aqui Chegamos Ah não Aqui E acho que o cara Sei lá Passou a perna em mim Ele falou Vai ali Vira à direita Né? Ah não É mais pra cá Olha aqui Toei Shinjuku Iwamoto Station Olha o rio Kanda Kandagawa Acho que é o Kandagawa Aqui Se eu não estou me enganado Ah não Tá escrito Kandai Então é Kandagawa Né? Um dia frio Um bom lugar Pra ler o livro E eu vou levar vocês Lá em Dibochô Ah é Gente Outra coisa Já vou deixar bem claro Se você está entrando No meu canal agora Né? Que é difícil Né? Que a maioria Esse canal não cresce nada Né? É O pessoal que já está No meu canal Sabe Que tem muitos comércios É Lojas aqui no Japão Que não permitem foto Nem permitem vídeo Entendeu? E lá em Dibochô Pelo que eu vi Né? Vi pela internet Tem muita livraria Que está lá No foto No vídeo No carioca Entendeu? Então O que der pra No caso Eu filmar Eu vou filmar Vou mostrar e tal Mas o que não der Não dá, né? E eu Pela minha Pouca experiência Né? Vamos dizer Muita, né? No caso Sobre isso Lá Como se trata De sebo Deve ter muita gente Das antigas O pessoal das antigas É meio É... Carrancudo Entendeu? Iwamoto Chegamos na estação De Iwamoto Né? Então É bem possível Que mesmo Vamos supor Eu não esteja Filmando Literalmente Ele vê a câmera E... No, no, no No foto No vídeo Mas é aquele negócio Né? Nós temos que respeitar Né? A loja é da pessoa A loja é da pessoa Né? A loja é da pessoa Né? E... As regras Quem faz é ela Porque ela comprou Alugou Sei lá Entendeu? Já teve muito comentário Principalmente nas minhas lives Né? Sobre isso Tipo assim Pô, Carioca Mas você tá mostrando Você tá... É... Divulgando, né? Tipo Um dia Sei lá Quem sabe, né? Um de nós Assim Possa ir No Japão E visitar a loja Tal, né? Mas isso aí Desculpa, gente É... Regras São regras Entendeu? Né? Motivo Razão Circunstância Quem tá no direito É a pessoa Tá entendendo? É igual aqueles lugares Que não é permitido estrangeiro Eu... Sinceramente Não é questão de apoiar Ou... Ou não É tipo Eu não tenho nada contra Pra uma pessoa Colocar aquilo ali Né? É porque já teve alguma Alguma coisa Alguma coisa Não coloca isso Ainda mais que Muito aqui do Vamos supor Do comércio De tudo aqui É... Os estrangeiros Consomem bastante Entendeu? Uns colocam Porque não sabem inglês Outros colocam Porque é inglês O... Inglês não As pessoas Estrangeiros não Não respeitam as regras Da casa Entendeu? Peraí só um minutinho Que eu vou perguntar Pro tio aqui É sério Por mais que eu saiba O japonês Né? Eu... Eu... Eu tenho um problema De senso de direção Horrível Aí você pergunta Ô tio Ano... Jinbo-chou 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 Ijiban-sende-chou Ijiban-sende-chou Ai, arigatou-gozaimasu Aí viu Você chama o tio Já sabe Chega no dia Ô tio Aí ele já Ah, tinha crédito Ele falou que é na linha 1 1 Vou deixar isso aqui Linha 1 Ah lá, tá lá, tá lá Cara, eu tô preocupado Aqui na tela Tá aparecendo sem foco Espero que esteja com foco Imagina Eu faço o vídeo todo Sem foco Linha 1 Entendeu? Então, voltando ao assunto Eu não ligo muito pra Pra isso não Entendeu? Esse lance de É proibido estrangeiro Estrangeiro não pode entrar Ai Xenofobia Preconceito Racismo Ai meu Deus É igual Tem lugares Principalmente Aqui em Tóquio também tem, né Que não aluga pra estrangeiro também Aluga Apartamento e tal, né Aí, mas Os motivos são simples, né As pessoas somem Não pagam Danificam Entendeu? Aí fica Quem fica com preju É o dono Entendeu? Vamos entrar aqui agora Aqui Nossa, tá cheio, meu Que horas tem agora? Não, pelo horário Pelo horário 10h55 Essa linha da Toe da Shinjuku Fica cheia O mesmo dia inteiro, né O mesmo dia Ata que cara É a O raio Nascimento Ata que é Ah, é a próxima estação, depois dessa Ugalmati, que é a estação que a gente vai descer, né, que se chama Jimbochon. Nossa, desceu gente pra bastante aqui, né. Será que ela viu meu chapéu e começou a chorar? Ela tá pensando que eu sou um monstro. Próxima estação, Jimbochon. A porta vai abrir aqui. Tá parecendo festa junina, pô. Chega, Jimbochon. Tá parecendo festa junina. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá com sede, bebê, água de grátis, né? Aqui, ó, no Japão é muito comum Tipo, o trem, é, na verdade, no mundo inteiro, né? Tipo assim, o trem tá fechando a porta e tem gente que vai ir Ah, eu quero entrar, eu quero entrar, né? Aí tá falando aqui, né? Stop, né? Kakekominosha, né? Tipo, entrar correndo na hora que a porta estiver fechando, é perigoso, né? Propaganda, né? Pô, nem cheguei no lugar, já tô gostando da estação Estação bonita, né, gente? Olha só Cara, muito bonita Cara, muito, muito legal Muito legal Cara, muito legal 30 minutos de vídeo que não tem nada a ver com o vídeo que eu Do texto que eu coloquei, do título que eu coloquei Cara, me amarrei nessa No estilo aqui da Da estação, cara, muito top, muito top E aí, tão gostando do vídeo? Pô, deixa comentário Eu faço os vídeos, esses vídeos assim, tão maneiro Tão legal, tão único Eu vejo lá, tem pouquíssimos comentários Eu fico triste Nem mimimi não Porque, pô Eu esforço pra caramba pra fazer os vídeos, né? Tipo, não tem quase comentário nenhum Porque é, visualização pouca Não tem como, né? Eu entendo que meu canal é pifo, né? Mas, pô, pelo menos quem tá vendo aí, pô Comenta aí, pô Ah, foi legal ali A parede que você mostrou dos livros Qualquer coisa aí, poxa Comenta aí que aí, pô Dá a impressão que meu vídeo, né? Realmente foi legal Que realmente as pessoas assistiram e tal Curtiram E agora tá vazio Mas isso aqui no horário de rush deve ficar cheio Ah, ele já tá falando Saída A3, A8 A9 Olha, tem Starbucks Dentro da estação Tavo, cadê você pra pagar meu café Que já tá indo pra mais de um ano e meio já Né? Você não conhece o canal do Tavo? Vou deixar aqui, né? Se bem que a maioria já conhece, né? Tá me devendo café no Starbucks Com aquele pãozinho com manteiga Na chapa Até hoje não saiu, né? Ué, a saída é pra baixo Mas a gente tá no metrô Bem, vamos sair pela saída, né? Quero aí minha carteira Abre, filho Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Olha, caraca O escritório da Suecia é aqui, ó Então, deixa eu explicar uma coisa, né? Deixa eu já começar a mudar a conversa, né? Vamos lá Jimbo Chou Jimbo Chou é considerado o maior sebo do mundo, né? Mas por quê? Vou explicar pra vocês Mas peraí, deixa eu ajeitar aqui a minha bateria Aqui Ó, tem o mapa mais Ah, não Aqui é o mapa da Do metrô, né? Jimbo Chou Será que o zoom tá bom? Peraí, deixa eu perguntar pro tio aqui Ô tio, né? Ô tio O tio falou que é pra sair por aqui, né? Então, Jimbo Chou Agora vamos começar o programa Como é que se fala? O verdadeiro Ih, falei o português errado aqui Vamos começar o roteiro original, né? Desse vídeo Jimbo Chou, né? É um distrito na região de Chioda, né? Que fica aqui em Tóquio, né? E é conhecido no Japão e no mundo todo, né? Por caso de ser considerado o maior sebo do mundo, né? No caso de venda de livros, né? Usados, né? E o porquê de Jimbo Chou se tornou esse lugar? É bem interessante, né? Eu também não sabia, né? Eu esqueci pra caramba pra fazer esse vídeo, né? Nessa região aqui, né? Na era Edo Tinha muitas Era um lugar que vivia Como aqui é no centro de Tóquio Vivia muitas famílias ligadas, né? Ao governo da época E no caso, a maioria delas era de samurais, né? Só que Já tá aparecendo aqui Já Como é que se fala? Já tá clareando a minha mente, né? Só que Depois que passou pra Mera Age, né? Maid, perdão Na era Maid, né? Obviamente, né? Acabou Esse lance de Samurais e essas paradas, né? Entendeu? E Aqui O governo da era Maid Com a intenção De Tornar o Japão uma potência Eles começaram a construir, né? Escolas Aqui na região E aqui tem várias escolas E hoje em dia Além das escolas Tem várias universidades Inclusive universidades Extremamente renomadas, né? Como a Universidade de Nihon Daigaku Meiji Daigaku Né? Entendeu? E O que aconteceu? Foram criando Foram construídas escolas, né? E Acabou que Muitas Editoras Começaram também A construir Né? As suas lojas As suas Né? Como é que se fala, né? O seu portfólio Pra fazer Livros e tal Tudo aqui Entendeu? E Por isso aqui É considerado, né? É O berço, né? Da literatura Aqui do Japão Entendeu? Porque Logo no começo Da era made Quando aconteceu isso tudo Aqui foi o O Começo Da parte da Unificação Da educação No Japão Assim O projeto Entendeu? De Da educação Como é que se fala? Perdão, gente Olha Pra quem já tá no meu canal Sabe Que Eu tô muito tempo aqui Às vezes eu esqueço o português, né? Mas é O projeto de O projeto que eles começaram aqui Ele se espalhou Obviamente Muitas décadas depois Pro Japão todo De Educação padrão Entendeu? Todos terem acesso Né? Não importa se é rico Se é pobre A educação E a alfabetização Né? Entendeu? E Obviamente Como aqui se tornou Esse berço Né? O Japão Décadas e décadas Depois nisso Né? Obviamente Né? É Foi construindo Várias escolas Universidades E tal E se tornou O que é hoje Entendeu? E hoje em dia Aqui Obviamente Isso é uma história De mais de 110 110 anos atrás Né? Quando começou aqui De Bocho Né? Esse bairro aqui De De Bocho Hoje em dia Né? Obviamente Isso Ele é Ainda é conhecido Né? Né? Vocês podem pesquisar Aí na internet Tem muita informação Inclusive Olha o pessoal da creche É muito bonitinho O pessoal da creche Passeando Olha que bonitinho Né? Aí Você é o berço literário Né? Do Japão Aqui Né? Inclusive Né? Olha que Cara É interessante É tipo assim Eu fui lendo Né? Eu achei muito 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 foda Tipo Pra quem não sabe Existiu O grande terremoto Né? De 1923 Né? Desculpa Eu falei aqui Porque tava muito barulho Né? O caminhão passando De 1923 Né? Que foi entre 7.9 E 8.3 Na escala Richter Né? E Bom Bem Nessa época Né? Ainda muitas das casas Eram feitas de madeira É Entendeu? E Teve obviamente Um incêndio De grandes proporções Aqui nessa região Hoje em dia É tudo prédio Como vocês podem ver Mas na época Não era Né? E apesar disso Né? É Aqui Essa Esse bairro Né? Se reconstruiu Rapidamente Né? E Durante a segunda guerra mundial Né? Entre o dia 9 E 10 de março Né? Teve o maior ataque Né? De Com bomba incendiária Aqui em Tóquio Né? Que Foram É Vários B-29 Né? Americanos Que Lançaram mais de 1660 toneladas De bomba incendiária Aqui Né? Na região De Tóquio E Obviamente Né? Morreu Mais de 100 mil Pessoas Queimou Tóquio Até a última ponta Né? Mas mesmo assim Ainda assim Essa região Aqui Ainda conseguiu Se salvar Né? Apesar desse incêndio Né? Enfim É um lugar Muito cheio de história Se você gosta de livros Você não Você não sabe japonês Mas gosta de livros Gosta de entrar nesse mundo Né? Das páginas Eu recomendo muito Vim pra cá Entendeu? Porque É Você Entra no clima aqui É muito legal Muito legal mesmo Entendeu? Você pode levar uma lembrança Pra sua casa Né? Que são livros Extremamente assim Raros Revistas Livros Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui pelo menos Não tá falando nada Né? Olha só São Livros Não sei se isso aqui Parece um livro Parece uma revista Né? Ah Tá de sacanagem Esse livro aqui É de Made 52 Cara É sério Não Não pode ser Cara Made Tá vendo ali 52 É Caraca Meu Não 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 pode Cara Que isso Cara Made 52 Eu sei que aqui é um lugar de livro antigo Mas peraí Made 52 Eu não me lembro quanto é Made 52 em Nos anos Made Deixa eu escrever aqui Vamos lá Bora Caraca Google Pixel é muito devagar Quase parando Made 52 Que isso Cara Seireque Seireque Eu nem sei como é que se fala mais isso em português Acho que eu vou ficar com esse site aberto Abre Cara o livro é de Não existe Made 52 Só se for Ou eu li errado Peraí Deve ser Showa Acho que eu me enganei com o título Acho que eu errei o Kanji Ah Perdão É Showa 52 Desculpa Desculpa Eu falando Made 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 É Showa Desculpa Esse livro aqui é de Showa Eu que errei gente Viu Caraca não sabe japonês Caraca burro Dá zero pra ele Showa 52 É O livro Esse livro É revista de 1977 Essa que eu mostrei aqui agora Vou deixar esse site aberto aqui Que vai ajudar Ah Tem outros aqui Não sei se dá pra ver Em 1994 Tem uns que dá pra ver Tá vendo 94 95 Tem uns que tá na rebeirada Né 96 Mas tem uns aqui Que parece bem mais antigo Olha Mas tem Será que isso aqui é Livro Antony Clave Antony Clave Olha Se eu levar uns porra aqui Vocês Tadinho do Carioca Antony Clave É só foto É só foto Pior que pra botar de volta É tudo tão apertadinho É tudo tão apertadinho Ó Picasso Nossa Meu Cara Muito top Muito top E tem mais lá dentro Olha lá Lá dentro tá cheio Meu irmão Cheio de livro Entendeu Olha só que legal Acho que deve ser Relacionado aqui Na época Tá de cabeça pra baixo Será que Não Não pode ir lá Aqui ó Aqui é um É um Uma loja de livros Antigos Antiquário Banquio E lá dentro Realmente Se não fosse Essa claridade Ajudava Olha lá Desenhos Peraí Deixa eu te dar uma olhada Olha 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 Caraca Olha Olha que descoberta Do nada Meu Igual assim no Brasil Já vi Sebo Lá no Rio de Janeiro Olha só Cara Que viagem Meu Cara Que viagem Meu Chocetes Caraca Tem muitos chocetes Aqui né Caraca Meu Cara Olha Se você quer Comprar Uma coisa Única Vem pra Esse bairro Aqui Ó Novel Caducal Novel Caducal Cara Gente Muito legal Muito legal Olha Eu não sou Amante de livro Não Pra ser sério Eu não sou Não Mas Olha só Olha só Gente Que legal Assim Na rua Aí obviamente Eles fecham isso aqui Quando tá chovendo E tal né E Mas o engraçado É isso Olha só É Onde que Onde que você vai Pegar aqui E onde que você vai Pagar isso aqui Peraí Que agora que eu quero Procurar Isso é Ali né Olha só Quanto livro Olha Tem uns livros aqui Que Parece da época Do dinossauro Olha só Olha só Aqui 220 yen O preço Tem que mostrar Né Dois dólares E uns quebrados Cara Estroberi rodo Cara Que Cara Que foda Olha Tem até o O seto Que eles falam O combo Você pega esses livros Todo porquintão Gente Depois me fala Do zoom Do zoom Não Do foco Se o foco Se meu vídeo Ficou desfocado Ou não Pra vocês Cara Que maneiro Olha Olha Muito legal Muito legal Ah é aqui É aqui É aqui Deve ser nessa loja Aqui Que compra Esses livros Aqui Entendeu Muito legal Ó Cara Tem até Olha só Tem até Aqui no finalzinho Caraca Tem mais ainda Cara Caraca Vai ter onde Isso aqui Caraca Que maneiro Meu irmão Olha É de se deliciar Gente Ó Tem mangá Também Olha Caraca Não dá pra tirar Esse aqui Não Porque esse aqui É o combo inteiro 4.400 ienes 44 dólares É o mangá De Sazai-san O anime Mais longo O anime Mais longo Que foi feito No mundo Procura aí Sazai-san Ó Tem CD Né Será que é da Ana Carolina Não Não é da Ana Carolina Não Coisa de anime Não tem uma coisa Mais antiga Não Assim Hum Asterisk War Sei lá Que é isso aqui Não Aqui não é das antigas Não Não curti Não Tem que ser coisa Ó Tem Ó Tem mangá Êxodos Três por Olha Tem na promoção Três por 220 Olha Que legal Legal Pô Queria entrevistar Aqui Mas Eu acho que Os tiozinhos daqui São avesso A câmera E mais avesso Ainda Estrangeiro Perguntar Perguntar A gente Tentar Vocês vão ver O carioco Tomando fora Ao vivo Ah Konnichiwa Que legal Dizem Que legal Tem pessoas que querem comprar um livro que tem aqui? Querem comprar um livro em fã? Existem um livro que muitos trabalhadores do mundo? As pessoas com a casa estão ali em fãs dicas e a banda a casa. São parecemos, mas... Você tem um livro que não tem um livro que possui publicamente. De lateral na casa... Mas olha que não tem um livro que faz. Sim, eu vou邪魔. Ah! Quer dizer, o que está decidido? Sim. Obrigado! Ela falou que na verdade não pode, mas... Ela falou que os estrangeiros costumam vir aqui pra pegar coisas relacionadas ao que vocês já estão... né? Vendo, né? E aí eles colocam aqui em alfabeto romano, né? Já com a intenção de os estrangeiros saberem. Ai, graças a Deus eu levei fora. Eu vou sair antes de levar também. Mas ela, tipo assim, ah, não pode, mas... Então, aqui é livro... Tipo, tem de tudo, né? Lá dentro não é mais específico. E ela falou que os estrangeiros costumam ir lá dentro, né? Porque, obviamente, pelo que eu vi ali eles colocam tudo tipo assim, alfabeto, né? Pra ficar mais fácil pros estrangeiros procurarem, né? Entendeu? O que é isso? O jet li... Tem coisa gringa aqui também, né? Ali dentro também tinha, né? Mas... Nossa, mas esse... Até do lado de fora tem aquele cheirinho de, sabe? De livraria. Cara, é muito engraçado, cara. Continua nossa caminhada aí. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Nada demais. Eu sei que muita gente não curte... Esse tipo de assunto, né? Mas... Mas eu gosto de mostrar... Essas coisas únicas que... Tem no Japão que ninguém mostra. Olha, tem até... Sumo Magazine. Acho que colocaram até em inglês, ó. Em inglês não, é... Em alfabeto romano. São revistas relacionadas a sumo, né? Obviamente são revistas bem antigas. Nossa, meu. Essa aqui é de... Showa... Ah, não. É Heisei... Não, não. Showa. É Showa ou Heisei, porra? Ah. Heisei Nananei. Tá escrito aqui, ó. Ah, não vai dar pra... Heisei Nananei. Heisei Nananei. Vamos lá pegar o... Google Pixel, né? Porque o GPS dele não funciona, mas pelo menos pra... Pra ver os anos... Heisei Nananei. 1995. É, mas aqui parece mais recente, né? Olha o sumozão aí. De cabeça pra baixo não rola, né? Olha, gente. E tem muita coisa... Tipo... Gringo, né? Assim... Temas... No caso estrangeiros. José Miguel. Você conhece o José Miguel? Caramba. Olha o José Miguel. Lindão, rapaz. Olha lá, ó. Vocês não gostam de Yakuza? Olha lá. Aqui no zoom dá pra ver, né? Ah, eu tenho que tomar cuidado. Eu esqueci, olha. Eu fico afobado. Eu esqueço daquele... É proibido filmar. Mas aqui até agora eu não achei, né? Aqui... Tsubaki Sanjuro. Tá falando que qualquer... Uma unidade disso aqui é... Olha os gringos aí, ó. É 100 yenes, né? Tipo, cada unidade, né? De qualquer coisa que tiver nisso aqui, né? É 100 yenes, né? Caraca, a menina ali... Quer dizer, a tia ali tá... Ferreira. Olha, tem até LP aqui, ó. Olha, LP. Gente... Tem pôster aqui. Caraca, é um mundo aqui. Cara, que legal. Quanto mais... Olha, tem um gringo ali, ó. Mexendo nos livros ali. Debooks on the table, tá? Olha lá. Os debooks on the table lá vendo aqui. Cara... Nossa, gente. É tanto livro. Olha só. É tanto livro. Olha só. Cara, é... Sem noção, meu. Eu só tô mostrando um pouquinho. Nem mostrei tudo, nem nada, né? Olha só. Cara... Muito legal. E olha lá, do nada... Existe... Existe... Que? Ni-ho-o. Existe tecnologia... Nippon. Acho que eu tô ali. Do nada apareceu um kart aqui Fórmula Friend, procura aí Legal Nossa, tem tipo assim Muito mais do que livros aqui, né Vai aparecendo umas coisas totalmente assim Que bugam a mente do Carica, né Não sei a de vocês, né Nossa, isso aqui são caros 3 mil ienes, assim os livros Né Isso aqui tá falando sobre a Grécia, né 1.300 ienes Dois livros, na verdade, falando sobre a Grécia, né Por que a Grécia O livro da Grécia é mais barato do que o outro lá Cara, mas quando começa a aparecer livro antigo Meu Meus kanji Da minha cabeça já Jinbutsu yonmu Minhon jiu Sente Olha a capa desse aqui queericks Uinteza E aí Linh E aí Ni a B E aí E aí P E aí D E aí Bonjour Ele tá falando que são essas pessoas que fizeram parte da história aqui, do Japão, né? Obrigado. É muito difícil. Isso é difícil. Isso é difícil. Isso é difícil. Isso é difícil. Obrigado. Isso é difícil. Eu preciso de mais de mais de mais de mais. O que você está? Eu sou um youtuber para o Brasil. Hoje eu estou fazendo o tema. Hoje eu estou fazendo o dinheiro, porque hoje eu estou fazendo o dinheiro. O dinheiro está muito bem. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Obrigado. Aqui nessa canada. Mas é câmera, né? Câmera também, né? Aí eu falei, você vai se inscrever no meu canal? Ele falou, não, 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 tá de boa. Ele não se inscreveu. Olha só. Cara, acho muito legal essas banquinhas lá de fora. Nunca imaginei que aqui no Japão também seria assim. Os cebas, né? Vamos dar uma olhada ali, ver o que tem ali. Eu tenho que olhar a bateria, mano. Vamos ver se tem alguma coisinha. Cara... Secai no Naka no Nihon. Cara, é tanta viagem nos livros aqui. Cara... Olha só. Tipo... Cara, olha só. Tipo... Gente... É... Cara, eu acho muito mais legal você comprar um livro desse. Um livro qualquer de qualquer coisa. Mesmo que você não saiba do que comprar uma lembrancinha e tal e deixar na sua estante. Olha só. Entendeu? Cara, muito maneiro. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. E o pessoal se delicia aqui, né? Entendeu? É... E tipo... É uma coisa que é muito comum. O pessoal tira, lê, lê, desfolha, né? E... Às vezes não compra. Às vezes não compra. Ou é, não é aquilo que esperava. Mas tipo, não dá nada, né? Você pode assim ler de boa. Vamos continuar aqui. Cara, eu tô me amarrando aqui. Tô me amarrando. Eu me amarrei. 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 Eu tô assim serelepe, mas é porque ainda não tomei um fora ainda de alguém. E eu não pode filmar, não. Tô falando tanto que ainda vou tomar um fora aqui, né? Deixa eu olhar aqui. Olha, isso aqui é de anime. Nossa, tem umas coisas... Gente, será que dá pra ver ali? Peraí, peraí, não. Tem que... Espero que esteja dando pra ver. Cara, que viagem aqui, meu. Esse aqui, acho que é relacionado à música. Aqui, ó. Rock. Photobook. Heavy Metal. Hard Rock. J-Rock também. Dá pra ver o que tem ali. Tem o Ex-Japan ali, né? Melhor. Olha aí. Vocês não sabem a coragem que eu tirei. Não sei da onde ir pra entrar ali, na... Vamos respeitar né, não pode Eu tô passando em muitos aqui porque Olha esse tiozinho aqui Ainda bem que não vim sem a câmera aqui Menino Preciso tomar um Vamos dar só uma volta ali do outro lado Olha, tem um book Café Work aqui Você toma um café Aqui, lê um livro Uh, legal Deixa eu tomar um fora Eu tenho que tomar um fora hoje, eu nem tomei Um, 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 um Eu sou um brasileiro, mas eu estou trabalhando em um lugar de uma empresa, mas você pode ler o seu negócio? Eu tenho uma compra de um livro. Ah, eu tenho uma compra de um livro. Você pode comprar e ler? Por isso é só isso. Por isso é só isso? Ou é só isso? Eu tenho uma compra de um livro. Eu tenho uma compra de um livro. Entendi. Obrigado. Isso aqui é uma loja que no caso O livro que você comprar Obviamente você pode ir ali dentro Ali tem um sofazinho Tem um lugarzinho ali É assim, desse jeito aqui Aí Você Lê o livro ali dentro Toma um café E mesmo depois que você Comprar o livro, num outro dia Você pode voltar aqui e ler o livro Ele deve dar algum, tipo um cartãozinho Alguma coisa, eu acredito, não perguntei Foi meio que de supetão E Aí você pode voltar lá e ler o livro Ah, eu não tomei fora ainda Não gente Eu não to exagerando, é porque Eu imaginei que hoje eu só ia tomar passa fora Aqui, né Só dar uma olhada aqui, aqui é o Odori A via principal Dar uma olhada aí na parte de trás ali Se tem mais alguma coisa, né Aqui, gente São mais de 130 lojas Umas são bem invisíveis Ali do outro lado eu também tenho Tá vendo? Uma do lado da outra aqui Outras nem tanto Tá entendendo? Outras ficam dentro desses prédios Num lugarzinho, assim, uns lugarzinhos bem Tipo, difícil acesso, né Difícil assim, né De você encontrar, assim De dar uma olhada Tá entendendo? Mas Eu vou deixar o site aqui Vou deixar o link da estação primeiro, né Pra vocês saírem já Na estação certinha, né Onde eu saí Não ficarem perdidos E... Bem O vídeo vai terminando por aqui, né Gente, na verdade São mais de 130 lojas Eu não vou entrar nas 130 Mostrei pra vocês Somente, assim, o... Como é que se fala? O... O que tava realmente a morte e tal, né Eu espero que vocês tenham gostado Né Desse passeio Né Com o Carica Não se esquece, né O Carica sempre trazendo aquele conteúdo raiz Compartilha aí Ajuda o canal do Carica a crescer Pra poder ter mais Gente assistindo Poder entrar em mais dinheiro Porque é a coisa que eu mais quero Eu já tô três anos falando a mesma coisa Ainda não Se realizou Mas Tem que ter fé, né O que eu mais quero Não é ser YouTube É eu poder vir Fazer esses conteúdos pra vocês E não me preocupar em gastar meu dinheiro Do meu bolso, entendeu É o YouTube me passar essa renda E com essa renda Eu vou mostrar cada vez mais lugares únicos pra vocês Tá bom? Aquele abraço E é nóis, hein Tchau, tchau Ó, lê livro, hein Tem que ler livro